Na tela estão numerados seis produtos. Qual deles você acha que foi produzido a partir de técnicas biotecnológicas? E biotecnologia e engenharia genética são a mesma coisa? Até o final dessa aula você deverá saber a resposta. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. O tema de hoje é biotecnologia. Esse termo parece muito moderno e recente, mas na verdade as técnicas biotecnológicas já são utilizadas por nós há muito tempo. A própria seleção artificial observada por Charles Darwin para a escolha de vegetais e animais com melhores qualidades ou características que nos interessam já era um processo biotecnológico. A biotecnologia é o uso de um organismo, componente de um organismo ou qualquer outro sistema biológico para fazer um produto ou um processo para um uso específico. Mas há quanto tempo fazemos isso? Um dos primeiros registros de uso de organismos, ou parte dele, remonta ao início da agricultura, há mais de 10 mil anos antes de Cristo, principalmente através do cultivo da batata. Mas antes de descobrirmos que era possível plantar, nós domesticamos uma criatura improvável. Os cães surgiram pela primeira vez há cerca de 15 mil anos, muito antes do advento da agricultura, e representam o mais antigo animal doméstico que conhecemos. Eles emergiram de lobos antigos. Um novo estudo, publicado na revista Science, sugere que, na verdade, isso aconteceu em dois continentes ao mesmo tempo, a Europa e a Ásia. Linhagens mais dóceis de lobos selvagens foram selecionadas pelas populações locais, dando origem aos ancestrais dos cães. Como era feita uma seleção dos lobos mais dóceis por humanos, esse foi o primeiro processo de seleção artificial que conhecemos. A biotecnologia nos retirou das cavernas e da vida nômade, e nos direcionou às primeiras civilizações. Os processos fermentativos, por exemplo, confundem-se com a própria história da humanidade. Por volta de 8 mil anos antes de Cristo, a humanidade já havia estabelecido uma forma de vida agrícola. Junto com o plantio, surgiram também as bebidas sagradas, resultante da fermentação espontânea de frutas e cereais, cujo efeito entorpecente era vinculado ao divino. Há mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, os babilônios já fabricavam mais de 16 tipos de cervejas feitas com cevada, trigo e mel diferentes. Os hieróglifos egípcios dessa mesma época também traziam inscrições passo a passo de como produzir cerveja. Foram eles que usaram a fermentação em uvas e desenvolveram vinho. Eles também passaram a empregar a fermentação na fabricação do pão. Outras aplicações, como a produção de vinagre, iogurte e queijo, são há muito tempo utilizadas pelo ser humano. Ninguém fazia ideia de quem eram os agentes causadores da fermentação, dando espaço para todo tipo de contos de fadas sobre como a magia acontecia. Os organismos fermentadores ficaram ocultos por 6 milênios. Somente no século XVI, o pesquisador Anton van Leverkorn, através da visualização em microscópio, descreveu a existência de seres tão minúsculos que eram invisíveis ao olho nu. A palavra biotecnologia só foi utilizada pela primeira vez em 1919, muitos anos depois. Atualmente, biotecnologia representa uma área interdisciplinar que utiliza organismos modificados ou não, parte deles para produzir ou modificar um produto ou um processo. Com a publicação da descrição do DNA de Crick na revista Nature, em 1953, entramos na era moderna da genética, e foi um momento determinante para a história da humanidade, por isso originou importantes descobertas. Abriram a molécula de DNA, retiraram os genes, colocaram em outras células, multiplicaram os genes produzindo milhões de cópias in vitro, criaram organismos modificados em tubos de ensaio, produzindo resultados mais rápidos que a própria evolução natural do planeta. O marco da chamada biotecnologia moderna foi a conquista do Prêmio Nobel em 1980 pelo pesquisador Paul Berg, que conduziu os estudos em conjunto com muitos outros cientistas da área, na criação do primeiro organismo geneticamente modificado, uma bactéria, Ischerichia coli, que ficou resistente ao antibiótico Canamicina. A engenharia genética é uma área da biotecnologia moderna, que consiste na manipulação direta dos genes de um organismo, geralmente através de técnicas artificiais. Essas técnicas têm como objetivo melhorar o que é criar produtos e organismo, sempre visando o melhoramento genético. A indústria genética atualmente é crucial para a biotecnologia. É ela que permite conhecer melhor algumas das doenças humanas, oferecer produtos sedutores à indústria e libertar a agricultura dos adubos e pesticidas. As novas técnicas de engenharia genética estão promovendo uma reavaliação de quase todos os processos industriais que empregam técnicas ou produtos biológicos. A relação entre as técnicas de engenharia genética e os processos industriais segue fortes tendências de aplicações para o futuro. O avanço da engenharia genética no nosso dia a dia exige que se conheçam algumas das suas técnicas e aplicações, e ao mesmo tempo é necessária a sua regulação por um comitê de bioética, que analisa e reflete sobre os avanços e controvérsias. Conhecer um pouco sobre alguns temas relacionados à biotecnologia vai te instrumentalizar para modificar a realidade à sua volta, permitindo que você se torne um cidadão participativo, crítico e responsável pela manutenção ética da vida. O uso inadequado dessas tecnologias científicas, que visam modificar a constituição de um organismo, pode proporcionar danos irreparáveis ao meio ambiente e à nossa saúde. Entretanto, a sua utilização correta pode originar enormes benefícios à humanidade, como resultados em áreas como combate a doenças e o melhoramento na produção de alimentos. Eu vou apresentar agora para vocês alguns dilemas que a biotecnologia pode trazer para vocês no futuro. Imagine que a companhia de seguro, de saúde, decide lhe cobrar mais porque, analisando o seu genoma, ela descobriu que você tem uma variante de um gene que o torna propenso a desenvolver alguma doença. Ou então, como você se sentiria se a sua escola ou o seu empregador tivesse acesso ao seu genoma? O que você faria se descobrisse no teste pré-natal que seu feto tem uma doença genética? Ou imagina que você descobre que vai desenvolver uma doença genética incurável tardia, tal como a doença de Huntington? A ciência sozinha não pode responder as perguntas sobre como essas técnicas devem ou não serem usadas. É importante que todos os membros da sociedade sejam ouvidos no debate sobre como as intervenções e os produtos da biotecnologia podem afetar a nossa vida cotidiana. O desenvolvimento da sociedade moderna encontra-se intimamente ligado aos avanços das biociências, principalmente no campo da engenharia genética atualmente. Tendo em vista a importância terapêutica, ambiental, geopolítica e até mesmo econômica que essas biotecnologias assumiram na atual estrutura social, vocês serão amplamente atingidos pelo desenrolar dos conhecimentos biotecnológicos e devem, através de instrumentos apropriados, buscar uma regulamentação adequada para que os avanços dos melhoramentos biológicos não nos transformes em cobaias de um experimento genético. Nas próximas aulas, nós falaremos sobre DNA recombinantes, terapia gênica, organismos geneticamente modificados, transgênicos, clonagem, as aplicações dessas tecnologias na medicina, nas áreas jurídicas, na agricultura, na indústria e no meio ambiente. Compreender a biologia básica por trás de qualquer forma da biotec é o primeiro passo para julgar seus benefícios, possíveis riscos e de quebra ainda passar o vestibular. Antes que você fique na dúvida, saiba que todos esses produtos são frutos da biotecnologia. Até a próxima!